Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje trago-vos um vídeo de favoritos mais haul, portanto vai ser um pequeno 2 em 1 de alguns dos meus produtos favoritos e de produtos que eu adquiri há pouquinho de tempo. São pouquinhas coisas, não dá para fazer um vídeo, mas se eu esperar muito tempo para vos mostrar depois perdeu um pouco o efeito, porque deixam de insistir em loja, por aí fora. Portanto, algumas coisas vocês já viram noutros hauls, mas não sabem que são as minhas favoritas e outras são absolutamente novas e vocês ainda não viram. Eu vou começar pelos artigos de beleza, que são artigos que eu já usei, já testei e sei que gosto mesmo e estou mesmo muito satisfeita com eles. E depois vou passar para os artigos novos que eu comprei. A maioria das coisas novas, quase tudo, aliás, tudo, todas as coisas novas que eu comprei e que são minhas favoritas de moda são da Primark, portanto super acessíveis. Não é de propósito, mas quando uma pessoa está pobre, vai à Primark e como tem muita coisa de lá, as minhas coisas favoritas acabam por ser de lá, por isso. Se gostam deste género de vídeos, metam um gosto e se não subscrevem, já sabem, subscrevam, porque vão me fazer muito feliz. Vamos passar ao vídeo. Para quem me segue há algum tempo, sabem que eu sou fã do desodorizante da Nivea, o Stress Protect, acho que é assim que ele se chama e que tenho usado esse desodorizante, traz para a frente, sem trocar há anos mesmo. Mas da última vez que fui comprar o desodorizante, decidi mudar e encontrei um novo favorito, que é, quer dizer, eu continuo a adorar o outro, mas também gosto muito deste. Este é o da Rexona e deve ser mais ou menos o mesmo género de desodorizante, mas desta marca em vez da Nivea. O da Rexona chama-se Motion Scents e este cheiro tropical é muito, muito bom, é mesmo agradável e dura, dura o cheiro, dura imenso. E eu gostei muito deste e está aprovadíssimo. Se quiserem experimentar, se gostam deste género de coisas, porque eu sei que nem toda a gente gosta de desodorizantes, antitranspirantes, desodorizantes toda a gente gosta, porque isto é antitranspirante, se gostarem aconselho-vos este, que é bastante cheiroso e funciona. Depois tenho outro artigo que eu também estou muito satisfeita de ter encontrado, que é este óleo desmaquilhante, é um óleo micelar desmaquilhante. É da marca Yves Rocher, ou seja, uma marca bastante acessível, é mais se calhar difícil de encontrar se não tem ninguém perto de vocês que venda, mas em termos de valor é bastante acessível e é fantástico. Vocês se me seguem mais uma vez há algum tempo sabem que eu adoro o óleo desmaquilhante da Una Brennan, da Super Facialist, acho que é assim. Ele é mesmo ótimo, é tão fácil de desmaquilhar com óleo, vocês se não experimentaram têm que experimentar. É difícil é de arranjar em Portugal óleos desmaquilhantes, pelo menos acessíveis. Este aqui é por volta, eu não quero me enganar, por volta dos 6, 7 euros. 8 no máximo, não é mais que isso. Eu acho que até paguei 5 e tal quando comprei o meu. Mas pronto, sabem que com o Eflachê os preços variam um bocadinho de mês para mês. Eu fiquei muito satisfeita com este, tira completamente a maquilhagem, é super fácil de usar, cheira muito bem. A única coisa que eu tenho a dizer é que ao início, agora não tanto, ao início deixava-me os olhos um bocadinho nublados, não arde, não arde de todo, não causa impressão nenhuma. A única coisa é que deixa assim os olhos um bocadinho, uma névoa nos olhos, parece que o produto fica nos olhos e não sai bem. Mas com o tempo, não sei se vê como habituei, mas agora já não sinto tanto isso. Portanto, já sabem, o Dona Brennan não me fazia isso, fazia-me um bocado, aquilo faz sempre assim um bocado, então põe alguma coisa nos olhos. Mas não arde de todo, isto é mesmo próprio para usarem nos olhos, diz aqui rosto, olhos, lábios, todo tipo de pele. Portanto, eu estou mesmo satisfeita. Depois, passando a cabelos, tenho um novo favorito de cabelos e isto é específico para pessoas com cabelos loiros, descolorados, madeixas, loiras, esses géneros de coisas. Pessoas que querem manter os loiros bonitos e sem cobros, sem amarelos. E é esta máscara aqui que... Ela foi-me recomendada, quer dizer, não recomendada pessoalmente, mas eu vi num vídeo da Lily Makes. O canal é Lily Makes, não tenho bem a certeza do nome dela, mas o canal é Lily Makes, se não me engano. Bem, desculpa, provavelmente não estás a ver isto, mas desculpa se estou a estragar o teu nome. Eu vou deixar um link lá em baixo para vocês verem. Pronto, quem estiver interessado nas géneras de produtos, este é super, super bom. Eu fiquei muito contente de ter encontrado, porque é super acessível. Compram na Pluricosmética, não têm que mandar vir de lado nenhum, ficar à espera, é fácil. E eu paguei por volta de 6€, eu acho que ele é menos de 10€, mesmo quando não está em promoção. Portanto, para um produto específico de tratamento, achei bom, não é tipo caríssimo, não é barato, mas não é caríssimo, e fácil de encontrar. Então, marca é da Amethyst, e é o Coloring Mask para cabelos silver. Portanto, eles têm vários géneros de máscaras. Esta é a silver, que é o que dá aquele aspecto mais branco aos vossos loiros. Portanto, tira o amarelo. Ele nem sequer é roxo, ele é azul. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é muito forte. E é fantástico, e é como eu consigo manter o meu cabelo assim, mais branco, é com este produto. Ora, a seguir, vocês viram este produto no meu último haul, se não me engano. É este batom da Kiko, que tem este aspecto super, super giro. Não sei se conseguem compreender esta distância. E ele é um batom matte, da gama Velvet Passion, e é na cor 311, Poppy Red, se não me engano. E é este vermelho, espero que consigam ver, lindo, 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 mesmo vermelho intenso, poppy, para apoiá-la. É tão lindo. O batom dura bastante tempo até, não é daqueles que dura horrores, mas dura bastante tempo. É muito confortável, apesar de ser matte. E eu prefiro que seja confortável os lábios, e dure um bocadinho menos tempo do que me seque. Eu tenho os lábios já bastante secos por natureza, portanto, prefiro que dure um bocadinho menos tempo, mas seja confortável usar. E eu adorei esta cor, adorei a fórmula, até porque é Velvet, não é propriamente matte. É assim, Velvet é entre o matte e o cremoso, estão a perceber? E eu gosto muito, portanto, gostava de experimentar mais cores, e a embalagem é tipo, como não estarmos favoritos, não é? Depois, outro produto da Kiko também, é este verniz, e eu vou colocá-lo aqui pela cor, porque as minhas unhas estão tão mágicas, e lascam tanto, e partem-se tanto, que eu não consigo realmente vos dizer, se a fórmula do verniz é especialmente boa, porque realmente, eu acho que as minhas unhas não estão em condições, para avaliar isso, mas eu adorei a cor, e é das cores que eu tenho usado mais, desde que comprei, portanto, comprei três cores de verniz na altura, e esta é que eu tenho usado, mais apesar de agora ter esta, esta também é de lá, mas esta é a cor, eu acho que é a cor 056, porque na altura também não consegui ver bem as cores, mas é, é um cinzento lilás, depois quanto mais camadas fazem, mais escuro fica, adoro. então, agora vou passar aos meus favoritos de moda, e em primeiro lugar, tenho estas argolas, são as minhas favoritas, meu acessório favorito do momento, desde que as comprei, é uma coisa um bocadinho mais, arrojada, do que eu costumo usar, mas ao mesmo tempo, acho que é muito classy, vê-se imenso, e estas foram super baratas, eu não dava mais para um artigo assim, que daqui a uns meses, eu se calhar não vou querer usar, e, é, o que é que acham? Eu acho que fica a girar assim, o cabelo apanhado para trás. Outro favorito meu, que eu acho que vocês já viram, tenho quase a certeza, portanto, este não faz parte das coisas novas, mas sim daquelas que eu usei, e que é o favorito, é esta camisola, portanto, como eu disse inicialmente, tudo da Primark, esta camisola beige, com estes pontinhos de cor, e aqui os jatinhos, por acaso este aqui soltou-se, tem aqui os jatinhos de lado, como podem ver, eu gostei imenso de usar esta camisola, é super confortável, já vi muita gente com ela, portanto, ela também foi a favorita, ou a escolhida de muita gente, eu acho que esta camisola é daquele género de coisa, que toda a gente iria gostar, e, não sei, dá assim um toque interessante, por causa dos lacinhos, e por causa dos pontinhos de cor, apesar de ser uma coisa muito usável, ao contrário do que eu vos vou mostrar a seguir, apesar de ser uma coisa muito usável, é algo que tem assim um toque de interesse, e, a um preço super acessível, já não lembro qual, mas, de certeza que foi acessível. Esta, pelo contrário, é uma que, eu acho que não foi escolhida por muita gente, porque eu comprei-a em promoção, e havia imensas, havia, na boa, um espaço, o maior do que vocês conseguem ver em câmera, mas, na boa, um espaço assim, cheio de camisolas destas, penduradas, e, eu, decidi, decidi trazê-la, é esta suete, roxa, como podem ver, ela tem pelinho por dentro, porque, isso é super quente, vou tentar-vos mostrar, já, e, ela, para além de ter uma cor, assim, um bocadinho, anormal, tem este folho enorme aqui à frente, e eu vi-a, e fiquei com pena dela, fiquei com pena de a ver ali sozinha, estou brincando, eu achei que poderia ser interessante, se eu conseguisse conjugá-la bem, é uma peça tão diferente, e, é um preço tão acessível, que eu, decidi trazer, e, não me arrependo, eu usei-a num vlog, há pouco tempo, portanto, se, quiserem ver como é que ela fica vestida, está no vlog da Black Friday, e, eu adorei ver, a minha mãe adorou ver, e logo quando a vesti, fiquei assim um bocado, hum, não gosto muito, folha, é assim um bocado out there, não é muito, o género de coisa que eu costumo usar, mas eu adorei, e estou muito satisfeita de ter comprado, e é super cantinha, tem este pelinho por dentro, sabem, adorei. Agora, vamos passar às coisas que eu estou a gostar, igualmente, e que estariam neste vídeo, de qualquer das formas, como favoritos, mas que são coisas novas, portanto, em primeiro lugar, temos este pijaminha, eu não tenho, eu nunca tive um pijama polar, espero que vocês não consigam ouvir esse pijama, senão, eu vou estar muito, muito irritada, hum, eu nunca tinha tido um pijama polar, pelo menos não que eu, me lembro, e decidi comprar um pijama polar para mim própria, porque já estava farta de ter frio à noite, e escolhi este, da Primark, obviamente, e é, assim, cinzentito, com uns gatinhos a brincarem com os novelos de lã rosa, portanto, as minhas cores preferidas, e diz, e diz, e diz, pause and relax, percebem? e depois, as calças também polares, são assim, mais escuras, e têm gatinhos e bolinhas, da mesma cor rosa, e têm os punhos, têm que ter punhos na parte de baixo, senão, fico com as calças pelas encas, favorito, e peça nova, o pijama foi, quero dizer, nove euros, oito ou nove euros, depois, mais uma coisa nova, esta, eu ainda não usei, portanto, não é favorito, mas é novo, é este cachecol, este cachecol, é assim, um azul, um azul bebê, um azul pastel, se calhar, sim, e, assim, com as franjinhas, cá em baixo, não é muito grosso, como podem ver, não é muito grosso, mas, parece-me bastante quentinho, e foi 3 euros, tem aqui a etiqueta ainda, foi 3 euros, era 6 e foi 3, portanto, muito bom, e por fim, tenho aqui, esta peça, que foi, prenda de natal, portanto, é prenda de natal, mas, eu já a vi, porque escolhi, portanto, vai já aparecer aqui, que é este casaco, espero que consigam ver minimamente, eu vou-me levantar e tudo, estão a ver, estão a ver, é tipo, um blazer, comprido, sobretudo, tipo blazer, comprido, não é muito comprido, chega a um, abaixo do rabo, penso eu, a meio das, a meio das, a meio das coxas, entre, entre o rabo e as coxas, se é que me entendem, e é super giro, adoro a lapela, adoro a cor, mais uma vez, acho que é um casaco, assim, um bocadinho mais clássico, para usarmos com, peças, assim, um bocadinho mais, clássicas, um bocadinho mais, compostas, estão a ver, se calhar o vestido, ou coisas desse género, eu acho que dá muito jeito, e foi 30 euros, não é super barato, mas para um casaco, assim, deste género, ele também não é o casaco mais grosso, não sei se conseguem ter ideia, não é o casaco mais grosso, à face da terra, não é? Mas, com umas boas camadas por baixo, eu acho que ele vai ser o suficiente, e eu comprei, assim, um tamanho maiorzinho, comprei o 12, que é o 40, para ter espaço, para pôr coisas por dentro, e já, todos os anos de usar, talvez na passagem de ano. E pronto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo, peço desculpa pelo barulho, a minha casa é sempre, este filme de barulhos, peço desculpa, espero que não vos incomode demasiado, já sabem, metam um gosto no vídeo, se gostaram, ajuda sempre imenso, comentem, se têm alguma sugestão, de produtos para experimentar, ou de peças para experimentar, digam tudo, e quero saber, quero saber, especialmente, cremos de rosto, quero saber de vernizes também, top coats, base coats, se souber em alguma coisa, digam, e já, vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!